Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais uma série de Europa Universalis 4 aqui no canal Essa série tem gosto especial demais, porque finalmente saiu a nova DLC, a Imperium Rapid DLC mais esperada Que mudou completamente o jogo, e eu estou aqui ao vivo no Twitch, o link está na descrição se você não me segue no Twitch E nós vamos começar uma jogatina hoje, galera Vamos lá, vamos para o single player, eu quero revelar qual é a nossa nação Eu quero revelar qual é a nossa nação, aqui eu vou deixar vocês na ansiedade Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ficar por dentro de todo o conteúdo aqui Eu posto muito conteúdo de Europa Universalis 4 aqui, tá galera? Então vamos lá, eu não tenho um objetivo exato nessa série Eu tenho uma coisa em mente, mas eu não quero revelar para vocês, vou deixar quando as coisas acontecerem Mas nós vamos escolher a nação mais OP do jogo E obviamente, não poderia ser diferente, essa nação é UM Só vamos lá, Iron Man Mode, play the game UM UP, let's go galera Let's go Hora do show, é isso aí, só vamos, só vamos Vamos ver como é que isso aqui está diferente e vamos ver qual é a nação mais OP do jogo Change log do Emperor, tem mais de 1.200 entradas e nobilidade de correções Exatamente meu querido, exatamente Vai sofrer, com certeza vai Mas vamos lá, vamos para frente aqui, vamos ver o que vai rolar aqui O lado bom é que nós somos protegidos aqui Ok galera, para começar, toda a nossa interface Eu estou um pouquinho lag, um pouquinho lag Estou sentindo aqui, mas tudo bem, vamos lá Primeira coisa galera, olha a fragmentação da Europa nesse momento Até mesmo, eu acho que eles modificaram até um pouquinho aqui a Espanha Eu não tenho plena certeza disso, mas eu acho que eles modificaram algumas províncias aqui Agora com certeza a França já dá para você notar A França está completamente quebrada A França nesse momento, só para vocês entenderem Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 vassalos Então são 5 vassalos aqui no total E ela está completamente fragmentada Quem saiu ganhando nessa história foi a Inglaterra A Inglaterra continua aqui extremamente poderosa Quer dizer, a França fragmentada assim não necessariamente está fraca, tá galera Porque eu iniciei uma jogatina com ela E todos os vassalos tem o Liberty Desire controlado, tá vendo Então tem isso Então ela está fragmentada, tem um monte de vassalos Só que em compensação esses caras estão o Liberty Desire controlado Então a França tem muito exército ali para jogar com ela Então tem isso 1, nós somos uma república Vai ser maravilhoso essa jogatina, galera Vai ser legal, vai ser legal Eu... Bom, a gente começa numa província de 15 de development Uau! Eu pensava que era menos Até que nós estamos bem Provavelmente nós temos até uma grana positiva Olha isso, uau! Nós estamos muito bem, tá galera? Vamos dar uma olhada aqui Na quantidade de exércitos que nós podemos fazer Nós podemos ter 7 exércitos Então vamos fazer mais 2 infantarias aqui Para colocar isso no topo Uma das coisas que eu não vou fazer com certeza É contratar algum... Algum advisor, né? Simplesmente não vale a pena por enquanto Eu vou colocar o foco em pontos administrativos aqui Porque nós vamos precisar Ou talvez eu devesse ter colocado o foco em pontos militares Para a gente ganhar a nossa primeira guerra Mas tudo bem Vai dar certo Eu espero, tá? Eu espero que dê certo Uma das coisas extremamente importantes aqui É olhar quem são nossos rivais E olha só, galera Aqui já tem a nossa primeira mudança, né? Olha que tela maravilhosa Nós sabemos aqui que Ansbach é nosso inimigo Augsburg, logo aqui na frente, é nosso inimigo E essa outra nação aqui que não tinha, né? E em Goldstauds, uau! Ela também é nosso inimigo, né? Nós podemos setar outras nações aqui como rivais Mas não necessariamente nós queremos Inclusive o Utenburg Eu quero ver se ele é inimigo de alguma dessas nações Ele é inimigo de Ansbach Interessantíssimo, né? Ele é inimigo de Baden, tá ok E ele é inimigo dessa nação aqui Essa nação aqui é um pouco maior, né? Seria complicado atacar ela Mas isso tá ok Vamos dar uma olhada Essa nação aqui Você é inimigo de quem? Você é inimigo de Augsburg Perfeito Você é inimigo aqui na frente Eu acho que Augsburg não é meu inimigo Augsburg na verdade é meu inimigo Então, imediatamente A primeira coisa a se fazer aqui É escolher Augsburg como inimigo, certo? Exatamente, perfeito Então Augsburg, perfeito É o nosso primeiro inimigo Esse cara aqui provavelmente vai ser nosso amigo Nessa brincadeira, né? Ele provavelmente vai ter Augsburg como inimigo também Então, right away A primeira coisa que eu vou fazer aqui Não que vá dar certo, tá galera? Porque eu tenho que ver como que as relações aqui vão ficar Mas right away Nós já vamos tentar Justificar Uma guerra aqui contra Augsburg Deixa eu aumentar a velocidade aqui Da jogatina Hum... Eu também vou aproveitar E tentar juntar uma grana Vamos diminuir O Arm Maintenance aqui Eu poderia fazer deal nesse exército Mas nem acho que vale a pena Hum... Esse botãozinho aqui mudou, né? Cara, a cara da interface mudou demais Low Crowland Isso não é interessante Isso significa que nós controlamos muito pouco o território Tá? Essa mecânica aqui é uma mecânica que mudou completamente, galera Então, agora nós temos a quantidade de território Que nós controlamos E nós podemos doar parte desses territórios Dessas terras Pros nossos estados, tá? Os estados mudaram Eles funcionam dessa forma agora Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer É pegar esse território pra gente O problema é Fazendo isso Fazendo isso Eu faço com que os estados percam o vinho automaticamente, tá? Eles vão perder vinho de lealdade Eles vão perder vinho de lealdade Então, talvez não seja a melhor coisa a se fazer aqui Right away Na verdade, eu vou colocar alguns privilégios Hello there, senhor Kira 20KR Seja bem-vindo, meu querido Bundesland É boa É a guerrinha morta Isso aí, vamos tentar quebrar isso aqui Só digo que a reforma protestante está bem mais trabalhada Não só, né? Tem vários incidentes e tudo mais, tá? Tem muita coisa interessante aqui Vamos ver qual privilégio nós vamos ativar aqui Isso aqui também é uma mecânica nova Cada um dos estados, tá? Eu posso ativar privilégios diferentes E isso aqui me dá bônus diferentes Ou descontos diferentes Então, vamos dar uma olhada aqui Vamos pra nobreza primeiro Pode ser que a gente ganhe alguma coisa aqui Isso aqui vai aumentar a lealdade deles Vai aumentar a influência Eu vou perder um pouco de Crawland e etc Eu meio que não queria perder Crawland, hein? Talvez alguma coisa assim Isso aqui me dá Ear Arm Tradition de quem? Interessante General Coast menos 25% Bem interessante também Mas não é exatamente o que eu preciso National Manpower National Text Modifier também não Militar Advisor Coast não No Future Modifiers não interessa Então, né? Por que que eu vou pegar isso aqui? Isso aqui na verdade Isso só me dá Isso aumenta a influência Aumenta isso aqui Mas não modifica nada Modifica o absolutismo Talvez isso aqui seja interessante Só pra pegar terras deles, né? Eventualmente Isso aqui, Supremacy Da... Equilíbrio do Clero Equilíbrio dos Burgueses Ah... Meio me Meio me Meio que não quero nada Vamos ver no Clero Aqui, o que que tem Mesma coisa Earle pra pau Não Diferente, né? Tradições Advisor Missionary Missionary Mentens Isso aqui é bem interessante Porque tá bem caro Converter agora Já era caro, né? Ficou mais caro ainda Basicamente Nada de muito interessante Aqui também Vamos ver nos Burgueses Também da Governo Capacity Então só que eu tenho Mais 300 capacidade de governo Isso é interessante, né? Que isso aqui é um dos problemas Que eu via Na jogatina Seja bem-vindo Hendrel Tamo junto, meu querido Analoguei com os países da Índia Deve estar uma loucura Com aquele tanto de estados Deve estar, cara Deve estar Não vou mentir Deve estar Ah... Monta Diplomatic Power Isso aqui é bom, hein? Uau! Isso aqui é muito bom Isso vai me dar mais um ponto diplomático Assim? De graça? Ah, mas Custa um pouquinho de lealdade E custa Território também Ok Isso aqui Na Inave Tradition Só estou vendo Se tem algum bônus Que vale a pena Ativar desde o início Tá, galera? Vamos ver se tem algum bônus Aqui que vale a pena Então a gente já vai fazer isso Se não, não Isso aqui dá um pouquinho Mais de produção Inflation Reduction Interesse esperando Mas em compensação Momento todo o meu power Aqui Isso aqui também pode ser interessante Se bem usado É Por enquanto eu não quero dar Nenhum privilégio Para esses caras Mas vocês já viram que isso aqui Deu uma bela modificada Vamos dar uma olhada Em quem mais colocou a gente Como inimigo Acho que Ansbach faz sentido A gente colocar Ele está longe Para a gente chegar lá Vai demorar um pouco E o outro cara É esse cara aqui Eu não sei se eu quero Colocar ele como inimigo Direto ou não Vamos colocar só esses dois Aqui por enquanto Isso está ok E meio que é a hora De a gente fazer amigos E o primeiro amigo Que eu gostaria de fazer Seria você Inclusive eu acho que você Já faz aliança comigo Então vamos mandar essa aliança Os caras já aceitou A minha aliança Beleza Vamos esperar o tempo passar Aqui E vamos ver como é Que vai ficar A parte das alianças Aqui O jogo está demorando Um pouquinho Está em velocidade 4 E está indo tão devagar assim Estranho Ah legal Você se aliou Somente com a Áustria Só a Áustria Só Interessante Inclusive Áustria Amizade Caramba Eu não posso fazer Royal Marriage Legal Muito legal Muito legal Bom Eu não tenho nações Grandes me protegendo E provavelmente Eu não vou ter por um tempo Vamos dar uma olhada aqui Com essa aliança Só essas nações menores Deixa eu ver se tem alguma nação Um pouco maior aqui Cara não tem Simplesmente não tem Todas as nações Bem longe de aceitar Qualquer tipo de aliança Comigo Todas as nações Maiores né Claro Talvez Mecklenburg Aqui em cima Seja uma das Mais dispostas Talvez Talvez Hamburgo Perdão Talvez Brandeburgo Tá melhorando a relação Com a Polônia Interessante Talvez a Bohemia A Bohemia Praticamente Não Né Então atitude neutra Too many diplomatic relations É Talvez você mesmo Seja a nossa escapatória Vamos melhorar a relação Com você Mas interessantíssimo Esse cara aqui Fazer isso Bom Esse cara aqui embaixo Eu não vou conseguir Declarar guerra Talvez eu consiga Aqui você aliado Com esse cara aqui De cima Talvez esse cara Aqui seja a saída E você aliado Com o de cima E o da frente Esse cara aqui Também é uma bela Saída O Utenburg Tá O Utenburg Só com esse exército Aqui talvez Seja possível Também declarar guerra Nele Mas eu tenho que Tomar muito cuidado Aqui galera Muito cuidado mesmo Vamos lá Continuar isso aqui Nós temos Uma grana aqui Imagino eu 1.64 A Alcia Já tá falando King of Italy And the Empire Já tá fazendo Zueira ali Reinando sobre Os estados italianos Ok Isso aqui é um evento Que a Alcia Tem que clicar agora Mudou um pouquinho Shadow Empire Na verdade Eu fiquei sabendo Isso pelo Void Também galera Void tá fazendo Uma campanha lá De Alcia E quiser dar uma Acompanhada É bem da hora Cara Eu vou deletar Essa cavalaria Realmente Tô com vontade De deletar Essa cavalaria Eu não vou não Vai Não vou não Não doetar Essa cavalaria Não Deixa eu dar Uma olhada Numa coisa Aqui Vai demorar Mas tudo bem Tudo bem Eu tenho um plano Eu tenho um plano Pode não funcionar Mas eu tenho um plano Hello there Senhor WRC09 Seja bem vindo Meu querido Tamo junto Adorei esse detalhe De apresentar As bordas dos países Quando seleciona Alguma tela Cara Demorou fazer isso Pelo amor de Deus Isso aí é Tipo É uma ajuda infinita Vamos ver como Brandeburgo Tá em relação A gente aqui Eu quero Colocar Friendly Atitude Eu já posso Pegar isso aqui Isso aqui me dá Moral of Arms Eventualmente eu vou fazer Isso aí Na nossa primeira guerra Aquele boost Vai fazer uma Bela Diferença Mas não por enquanto Vamos ver se eu tenho Um advisor aqui De Moral of Arms Também Obviamente não Dá vontade de demitir Esses caras Mas toda grana Aqui no início É pouca grana Então não vamos Demitir ninguém Eu vou atacar você mesmo Você tá com pouco exército Gutenberg Você tem esse cara Aqui como aliado E aquele cara Ali em cima Como aliado Interesting Very interesting Very interesting Você é possível De atacar Você é bem possível E seria um belo vassalo Inclusive Uma das coisas Que eu não olhei Foi onde meus Mercadores estão Tem uma aqui Empurrando grana Já tá errado Já começa errado Por aqui E você tá Pegando dinheiro aqui Eu pertenço a Trade Node Eu tenho um Eu tenho um Chama Emporium Agora Sério Eu tenho um importante Centro de Comércio Aqui Você tá empurrando Eu meio que não quero Empurrar não Eu quero Eu quero coletar Vim coletar aqui Em Veneza Sei lá Quanto de grana Você tá empurrando Só por curiosidade Um Eu tô empurrando 014 Nesse momento Aqui de Comércio Vamos dar uma olhada Aqui Eu faço 044 Com certeza Se eu coletar Esse cara Aqui é peste Se eu coletar Aqui eu vou fazer Mais do que 044 Quase impossível Assim Não é possível Bom É possível Mas não é possível Entendeu 044 Na verdade Fizemos menos Consegui Ah não Eu acho que o cara Aqui ainda não contabilizou Aqui eu devo Tá pegando 0 Quer ver 004 Vamos ver de novo Esperar o próximo TIC É sério que o cara Vai no Trade Power Aqui tá fazendo Essa diferença toda Pô Quase 10% Que a gente tava pegando É bem isso mesmo Ok Então vamos voltar Estava errado Vou voltar Esse cara de Veneza Aqui Até porque Esse nó aqui Não tá com muita grana Né galera 11 Ducatos Na verdade é considerável É considerável Tá perdendo pro Canal Inglês Tá perdendo pro Lubeck Mas é Uma grana considerável Ok Então Entrou em Regnum Certo Entrou em PU Aliás Perdão Perfeito Os caras ali Entraram em PU Vou esperar isso aqui Fica pronto Como é que tá aí Brandeburgo Como é que tá a amizade aí E aí Vamos Como é que vai ser Esse negócio aí Eu tenho uma aliança Pra se fazer aqui Me ajuda aí Pô Ok 18 Aqui já Nós já vamos Criar nosso clan Aqui Obviamente eu não consigo Atacar esse cara Tá galera A alça defendendo ele É tipo Impossível Hello there Comercior Weverton Road Seja bem vindo Meu querido Veste a novo Nó de comércio Acho que é assim Cara Acho que isso aqui É um novo trade node Mesmo Ok Pera O que que a cúria passou O que que a cúria passou Eu não entendi Eu posso gastar 14 ducatos Pra comprar Indulgência Pelos meus pecados 3.61 ducatos Nos cofres Da cúria E eu vou ganhar 1 de Influência papal Por 5 anos O papa vai Apreciar essa oferta Voluntária E portanto Isso vai aumentar As suas relações com ele Interessante Bem interessante Então a cúria agora Ela tem um cofre Você pode doar Pro cofre Da cúria Muito Legal galera A A Os estados papais Foram completamente Trabalhados Tá galera Ele colocou em Golden Book O que? O que colocou em Golden Book Opa 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 Vamos criar Esse Pera What? 30? Ah Agora tem penalidade Pra justificar Pra fabricar Clans Galera Eu preciso de 30 de Spy Network Uau Tá aí Uma coisa que eu Nunca imaginava Tá Eu preciso de 30 De Spy Network Agora tem essa penalidade 50% a mais Pra justificar Pra criar Clans Porque eu Estou dentro Do HRE Muito Interessante Bem interessante Ok Bom saber E aí meu querido Como é que vai ser? A gente já tá quase no máximo Aqui Como é que vai ser? Mesmo religião Vamos me ajudar aí Eu deveria estar atacando Esse cara Esse cara aqui É a presa fácil Ele pegar mais um aliado Ele pode me complicar A vida Você não me colocou Como inimigo Certo? Colocou outros caras Eu posso colocar você Não posso? Utenburg Posso colocar Utenburg Posso Mas você É que você colocou Esse cara aqui Como inimigo Né? É Você colocou Esse cara aqui Esse cara aqui É bem interessante Pra ter como inimigo Deixa eu ver Seus aliados É só Rottenburg Ok Na verdade Eu vou te ficar Guerra em você Então Tá Nós vamos fazer isso Vamos lá Vamos colocar ele aqui Vou colocar você Como inimigo Perfeito Assim esse cara Provavelmente vai ser Mais Vai estar mais propenso A ficar meu amigo Malevolente Ok The will be blood Doação voluntária É isso aí Tava jogando Geopolitical Simulator Tentando fazer Argentina sair da crise Mas tá complicado Sem fazer Contrato de comércio É cara Tem hora que você tem que fazer É só você não ir Muito agressivo No contrato de comércio Tá Essa é a dica Que eu dou Não vá tão agressivo No contrato de comércio Que vai dar certo Meu Deus Saio 20 minutos Vocês deixam lá Começar a jogar de 1 É isso aí Galera Todo mundo deixou aí Tá Galera Aprovou a jogatina E nós vamos arrebentar Isso aqui Comprar o papo Agora não parecendo Os antigos É verdade né Eu acho que no Europa 3 Eu não joguei Europa 3 Tá galera Eu só sei da galera Galera Olha que maravilha Isso aqui Olha isso aqui Manpower Reserves Mais Total Mount of Soldier E isso Oh Deus Meu Deus O jogo Por que tão bom O jogo Por que tão bom Boa noite Wack Está com ele Ah estou sim Meu querido Seja bem vindo Eu quero muito Justificar essa guerra Caramba Come on 30% O que que é isso Clay fabricado Quem Augsburg Fabricou clay em mim Sério Você What Você What Sério Então vem pra cima Declara a guerra aí Declara não Que agora Meu negócio aqui Tá baixo Minha manutenção Ok Vamos justificar Perfeito Deixa eu chamar esse cara De volta Ok Eu quero justificar Aqui também Vamos Build Spy Network Perfeito Seria interessante Isso ter um cara Da Spy Network Aqui né Será que eu tenho Não tenho Só que eu tenho Um cara Do Improvo Relation O cara da Spy Network Ele é muito caro 4 ducatos mensais Nós não temos isso Pena que agora Não dá pra pedir Mais advisor né Dos estados Isso aqui é uma mudança Drástica assim Pelo menos na minha Concepção tá galera Defender of the Fate Agora também funciona Diferente Galera tem muita Mecânica nova Tem as mecânicas De Great Power Também que mudou Meu Deus É verdade Tem os poderes regionais Uau Tem muita coisa Tem muita coisa A gente tem que abordar Tem muita coisa Pra abordar De verdade Deixa eu fazer uma conta aqui Eu tenho 7 É 6 da base 7 unidades Sem penalidades Porque base 7 1 0 E eu posso ter 7 What? Não, base 6 Perdão Base 6 Ok Isso vai poder ser Com o mais poderoso Do jogo Isso aí Bom que eu li O comando que eu coloquei O que é isso? Que nação é essa? Hello there Wolgast Seja bem vinda Tá? Tamo junto E aí? Esse cara não vai ser meu aliado Ele realmente não tá afim Galera Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês Deixa eu voltar esse cara aqui rapidinho Olha que coisa mais linda Quando você declara aqui Olha que interface linda De se analisar Desse lado aqui Fica mais ou menos A quantidade de exército Que você consegue do outro lado E desse lado aqui A quantidade de exército envolvida Então lá tem 17k De infantaria Mais 7k de cavalaria E em total Mais ou menos 65k De reserva De manpower Do meu lado Tem 7k São os meus exércitos Mais ou menos 17k Em reserva Eu tenho 10k Aqui Mais os meus 7k Então dá mais ou menos 17k No total Isso tem 75k De potencial Se eu chamar o cara aqui Viu a mudança Maravilhoso Isso aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Jogo Why? Why so good? Por que tão bom? Jogo Por que tão bom? Galera Eu vou encerrar esse primeiro episódio Pra você que tá me acompanhando No Youtube Se você tá no Youtube Não sai daí A gente vai continuar a jogatina Mas se você tá no Youtube Muito obrigado por ter me assistido Próximo episódio Provavelmente declararemos Nossa primeira guerra E faremos nossas primeiras conquistas Meu nome é Waka Mais que um prazer De vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau